Abre o seu papo tomando Cadê o zíper, filha? Aqui Deixa eu abrir Deixa eu abrir Sim, tem várias coisas Não E eu? Deixa eu abrir Deixa eu abrir Deixa ela abrir Vamos ver O que é isso? É um slime? Deixa eu ver, Nicole O que tem dentro? Nicole, deixa eu ver o que tu achou Ah, é um monte de saco, meu Deus do céu Agora tem que abrir os sacos E tem que abrir o negócio Olha o livro Olha, Jess, pega o livro Deixa eu ver O que dizer Deixa ela abrir um Deixa ela abrir um só Deixa ela abrir um pacotinho Para nós ver o que tem dentro Para nós ver o que tem dentro Para nós ver o que tem dentro Para nós ver o paninho dela O paninho dela Não, tá aqui Tá aqui O paninho dela, Jess, por favor Ó, te dá um Ó, limpa Abre aí, prima Esse aí para nós ver Eu vou abrir Esse daqui Tá E Ajuda 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 Coitadinho Vai Puxa Põe aqui, ó Que sobrou É um palhacinho Que bonitinho Deixa eu ver, Nicole Olha Olha Ai, que bonitinha Ó, pai Ó, pai Ficou contigo Ó, pai Amor Oi, filha Viajando Ah, que bonitinho Ó, filhocinho Quer mais um É gosto de boneco, hein Tira um Cadê a boneca Cadê que eu tô com a mão Eu não sei Ah, tem que pegar a roupa dela, ó O que que tu achou, prima Ó, tem uma Tira um Tira um